Foi Então vamos à guarda-aranha Olha só Faz a guarda-aranha Do jeito que você quer fazer Estou aqui com o Theo A guarda-aranha eu não posso far ajoelhar do jeito nenhum Aranha não O Theo vai para o aranha Então olha lá Aqui eu já falo para vocês assim ó Se fizer a aranha comigo sem dominar a minha perna Você não vai me segurar nem em 30 segundos Tá? Porque aqui é muita coisa que dá para sair Opa! Ninguém segura Aí na hora que eu bater aqui Eu só vou jogar essa para o lado Vou sair O cara fizer a aranha aqui comigo Eu posso fazer essa opção Opa! Cheguei para trás Ninguém segura Para trás não Para trás ninguém segura Eu nem faço guarda-aranha assim Só segurando a calça Porque quando eu segurar a calça Eu tiro muito A maioria das opções Eu vou bater aqui ó Pum! Se ele tiver com a calça eu não bato Então eu não vou chegar lá na lateral Entendeu? Então Aqui não tem mistério Agora vamos segurar a calça que é mais difícil Tá vendo? Se eu quiser ir para a telar agora Eu vou desequilibrar Ele vai me derrubar Entendeu? Se eu quiser ir para trás Agora também não vai Porque o pé fica Vou desequilibrar Ele vai me derrubar Se eu... Ele segurando a calça Se eu fizer isso aqui Ele empurra aqui Puxa lá e cai Não dá Você executa tanto que a guarda-aranha com calça Dificulta a vida do cara que está em cima Então aqui o que que eu faço toda vez? Faço Vou girar a mão Vou afirmar aí Vou afirmar, beleza? O que que eu faço aqui toda vez é esse aqui, ó O cara pode ter força Pode segurar Aí só que você tem que treinar, né? Ó A hora que eu faço isso aqui Eu encolho o ombro Isso aí Faz o outro lado Aí, ó Aqui só na força não sai Se eu for aqui, ó Então a hora de eu ir, ó Eu encolho o ombro Ela sai Certo? Aí na hora que sai aqui, ó Eu estou aqui com o teu, ó Saiu eu já abro Ele estava para lá Aqui é o lado fraco Sempre troco o lado dele quando eu abro Quando eu tiro o gancho Entendeu? Eu abri eu troco o lado Eu vou para o lado fraco dele É Ou posso fazer uma bem bonita também Que funciona Aqui, ó Certo? O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou estourar a pegada Só que eu não passo Eu vou estourar a pegada só para pegar o espaço E dar um leve look nele Porque a aranha é diferente do as, tá? A aranha Põe a aranha Se eu chegar aqui, ó Põe o joelho na barriga Descer aqui, ó Eu não passei a guarda Continua fazendo a guarda Tá? Então como eu sei que a perna me limita Se ele segurar a perna Com aquele lado Se ele segurar a perna Ó Faço uma pegada para ter mais estabilidade E jogo Segura aqui Agora eu vou espremer a mão dele lá Estourou Agora que ele estoura Eu afasto E vem É, professor, mas eu posso estourar assim sem sair para a leg? Sim Chegou lá, ó Abri Peguei a gola Pum Estourei a pegada dele Bati para o lado Leg drag E passar Beleza? Vou dar a estampa aí, Léo Vou dar a estampa aí, Léo